A Agatha Meirelles já está com a gente, a polícia do Rio de Janeiro investigando uma morte de um motorista de aplicativo que pode, pode ter sido confundido com um traficante. Como é que se deu isso, circunstâncias dessa morte, hein, Agatha? Bom dia pra você. Oi, Sheila, bom dia pra você, pra todo mundo. E tudo isso teria sido causado por causa de uma foto de arminha de gel. A gente tem falado bastante aqui na programação sobre o perigo dessa arminha de gel, a confusão que isso pode causar, e aí agora os traficantes chegaram a emitir um alerta em uma das comunidades na Zona Norte, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Vila Aliança, falando, olha, se a gente pegar entrando com um carro com arminha de gel, a gente vai atirar. Foi o que aconteceu em outro ponto. Desculpa, você está usando esse termo arminha de gel com uma, talvez, intimidade que o ouvinte do Rio de Janeiro tenha também por esse assunto ser abordado bastante na programação do Rio, mas eu acho que muita gente não tem. Você pode explicar pra gente o que é essa arminha de gel? Tá uma febre agora, claro, Carla, que eu vou explicar. Então, tá uma febre agora em várias cidades do país. É uma arma de brinquedo, pelo menos ela é vendida dessa maneira, e ela atira com bolinhas de gel, como se fosse um paintball, só que com bolinha de gel. E isso aqui no Rio de Janeiro virou uma febre de disputa entre comunidades. Então, a molecada compra, os meninos compram e marcam de se encontrar pra disputar entre si. O problema é que, muitas vezes, isso acontece no meio da rua. Como a gente viu, por exemplo, esses meninos com arma de brinquedo de gel, abordando um caminhão da Conlurbe, levando esse caminhão, sequestrando por alguns minutos e segundos, que deixou o motorista completamente desesperado. E também causa medo em quem vê, porque não consegue diferenciar. A gente já conversou, inclusive, com alguns especialistas que falam sobre alguns aspectos dessa arma de gel. Ela tem a ponta, muitas vezes, laranja, mas isso pode ser camuflado com alguma fita, alguma coisa assim, o que dificulta na identificação de arma de brinquedo. E ela é comercializada livremente porque ela é vendida como brinquedo. Diga, Megali. Teve uma matéria no Jornal da Band, coisa de duas semanas atrás, inclusive, que mostrava lá uma molecada fazendo guerrinha disso aí na rua. E aí, um deles meio que aponta pra um carro como se fosse um bandido mandando parar. Eu não sei se ele fez isso de brincadeira, não sei. Eu sei que o motorista acelerou e passou por cima do rapaz. Passou por cima, o cara voou por cima do carro. Isso tá filmado. Entrou na reportagem lá. É isso, né? Dá pra você usar como se fosse de verdade. E pro cara que tá no carro ali num átimo de segundo saber se é de verdade ou não, a tragédia já aconteceu, né? E ela, sei, é isso. São vendidas livremente porque são vendidas como brinquedo. Tô vendo aqui, são baratinhas até, né, Agatha? Isso. E aí você compra o kit, né? Ou a sua arma de brinquedo ou a arma com as bolinhas. Essas bolinhas podem ser... Elas até machucam. Os especialistas falam até sobre o perigo de pegar no olho porque é uma bolinha de gel que você coloca na água e ela incha. Então, na hora de atirar, ela realmente sai com bastante força. Só que aqui, no Rio, pelo menos, eles estão utilizando exatamente com a finalidade, muitas vezes, que o Megali disse, de causar terror, de causar perigo. E aí as pessoas, na hora, não sabem. O alerta, inclusive, da própria segurança pública aqui do estado do Rio de Janeiro porque pode causar confusão até para os policiais militares que já atiraram com uma furadeira, por exemplo, confundindo com um fuzil. Então, na hora de... No meio, por exemplo, de uma via expressa, um menino com uma arma dessa, esse menino que morreu na Zona Oeste, que a gente está falando hoje, o Pedro Henrique, de 27 anos, ele estava com uma foto dessa arma de gel, segundo a família, no celular. Os criminosos não viram, não sabiam que era arma de gel e atiraram, achando que ele era traficante de uma comunidade rival. O menino está morto, ele era motoboy, estava levando uma passageira para dentro dessa rua Araticum quando foi confundido por causa dessa arma de gel. E aí, durante uma coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, alertou sobre o perigo dessas arminhas, mas que, na prática, não tem muito o que se fazer. O que a gente conversou muito com especialistas é isso, porque ela é comercializada como brinquedo e aí ela só pode ser, a pessoa só pode ser presa ou apreendida se for utilizando dessa maneira, de causar terror, de ameaçar. Mas se estiver utilizando para brincar, ali não tem o que fazer. Brincar no sentido de uma guerrinha com o outro, bolinha para um lado e para o outro, como ela é utilizada. Mas até o André Carlos, a gente estava lembrando aqui, que já é proibido você portar uma réplica de uma arma de fogo, já faz tempo, essa é uma discussão antiga que a gente já teve no Brasil. O simulacro, o chamado simulacro, tem artigo no Código Penal para isso? Uma diga lá, Gata. Então, eu também questionei isso para os especialistas que eu escutei, até que ponto não é uma réplica e é uma arma de brinquedo. E aí o que eles me explicaram é que a ponta laranja diferencia, e aí entra como brinquedo. Sendo brinquedo, ela não pode ser apreendida como réplica. Essa que está aí no ar, obviamente é um brinquedo, está na cara. Agora tem umas que parecem um fuzil de verdade. Olha essa aí. Como é que você vai distinguir a distância sem essa granadinha de plástico? É só tirar essa granadinha onde ficam as bolinhas e pronto, é uma arma de verdade. A Sheila encontrou aqui para vender por R$ 49,00 uma Glock, idêntica à original. E está escrito, arminha, Glock e bolinha de gel. É tipo Airsoft. Airsoft é uma bolinha mais pesada, será? É, a bolinha é mais leve, não dói tanto. Aliás, acho que nem dói. É dói? Não é que nem paintball, não é que nem Airsoft, dói menos, vai. Ah, você está dizendo que a gel dói menos do que Airsoft. A de gel dói menos. A de gel dói menos. A de gel dói menos. A de gel dói menos do que Airsoft. Eu estou discordando aqui pelo vidro, como o Sandro aqui. Não, é a de gel dói menos. Aliás, acho que nem dói. Mas a arma é idêntica. Onde que isso não é um simulacro? Está aqui, artigo 15. É vedada a fabricação, a venda, a comercialização, a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com essas se possam confundir. Parágrafo único. Caraca, como que você não vai confundir esse troço? Essas são mais caras, 600 reais, 550 reais, para você ver o nível de realidade, né? Não tem preço de brinquedo. Tem preço de equipamento pesado mesmo. Mas nesse caso, não era nem a arminha, né, Agatha? Era uma foto. Só uma foto. Era uma foto. Pode ter levado um garoto à morte. E aí, mensagens de ouvintes de vários cantos do país, inclusive mensagens aqui de São Paulo, de algumas regiões de São Paulo, falando sobre a febre da venda dessas armas de gel e da utilização mesmo. Então, obrigado aos ouvintes que estão escrevendo para cá na Central de Atendimento ao ouvinte Ricardo Boechat, falando sobre essa mesma situação em outros cantos também. Agatha, obrigada pelas informações, viu? Estou me dizendo que dói, sim, só que é porque a molecada, ei, molecada, né, em vez de atirar com o gel como ele é, está congelando o gel. Bota no congelador, aí vira uma pedra, né? Aí dói mesmo. Ô, Agatha, obrigada. Bom trabalho, viu? Até mais. Tchau, gente. Tchau, até.